Um apartamento no bairro Chácaras do Balina foi incendiado nesta madrugada e tudo indica que o incêndio seja criminoso. O Júnior Oliveira está acompanhando essa situação e eu vou dizer para vocês, as chamas estavam assim, nas alturas. Vamos colocar na tela? Olha lá a situação. As imagens feitas pelos vizinhos, provavelmente, né, mostram as chamas saindo pelas janelas ali, numa altura impressionante. Meu Deus, que pleno desespero. Imagina a fumaça se espalhando para tudo quanto é canto, né, dando aquela sentação de intoxicação, gente. E, como eu falei, tudo indica que tenha sido criminoso, alguém provocou essa situação. É um absurdo. Júnior já está aqui, está no ponto? Deixa eu falar com ele. Ô, Júnior, olha o estado que está, gente, agora, nesse momento. E aí, qual que é a história desse absurdo aí, desse crime, Júnior? Enquanto o Júnior estabelece ali a comunicação, vamos vendo juntos. Esse ali, a imagem da esquerda, canto esquerdo da tela, são imagens que foram feitas na madrugada. Essa é uma situação que foi registrada, gente, na Chácaras Tubalina, por volta ali de umas três horas da manhã, duas e pouquinha. E aí, a imagem da direita é a situação de como ficou. Mas parece que se trata de um crime passional. Num primeiro momento, falaram que era o amante da moradora, depois disseram que era o marido. Enfim, mas foi lá, atiou fogo na madrugada e por pouco, né, por pouco, que uma tragédia gigantesca não acontece. É um predinho pequeno, parece que tem quatro andares ali, tem dois quartos, um banheiro e tudo foi consumido pelas chamas. Agora, pensa, se essa porta está trancada, né, como que essa mulher, como que essas pessoas, se tem criança, se tem alguém com dificuldade de locomoção, como que escapa de um prédio como esse, faz o quê? Corre pelas escadas? Todo mundo, né, sofre, claro. E os vizinhos de baixo precisaram evacuar na maior pressa, porque por mais que não tenha fogo, tem fumaça. Quer atingir o prédio do lado, atingir o outro prédio. Júnior, já está o quê, Alana? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos, tá? Então pronto, Júnior Oliveira, a prioridade é sua, meu amigo. Conta pra gente qual é a história dessa situação aí. Oi, Meire, a gente está aqui nesse condomínio, na região do Chácaras Tubalina, onde aconteceu esse incêndio durante a madrugada, por volta das duas, três da manhã, pelo que foi contado aqui por alguns moradores desse bloco, né, que vocês estão vendo aí na imagem, o Deus se mata mostrando pra gente, esse incêndio aconteceu por aqui, foi um desespero danado, os moradores sem entender o que estava acontecendo, e aí a equipe do Cojo Bombeiros é acionada, e ao chegar aqui já começam a combater esse incêndio que começou em um dos cômodos. Vocês estão vendo aí, né, que o apartamento ali no quarto andar virou praticamente uma fornalha, né, podemos assim dizer, uma fornalha de cavoeira pela intensidade do fogo, né, janelas lá todas destruídas, né, arrancadas por causa da intensidade do fogo, saía muita fumaça desse apartamento, os moradores acionaram a equipe do Cojo Bombeiros, que conseguiu ter acesso ao local e aí combateu o incêndio. A partir daí, a polícia também foi acionada porque havia a suspeita do incêndio ter sido criminoso, né, uma situação amorosa, possivelmente um crime passional, ou seja, algo relacionado a isso. Isso ainda vai ser investigado, apurado pela polícia e confirmado, inclusive. São informações de testemunhas, né, teriam contado pra equipe do Cojo Bombeiros que a motivação do incêndio, né, ou seja, o incêndio teria sido provocado por um criminoso. Mas, o que que acontece? Não havia ninguém no apartamento nesse momento, né, ninguém foi encontrado. As primeiras informações nós recebemos nesse sentido. E aí, o incêndio foi combatido, né, a parte desse pessoal acabou se evacuando daqui, ou seja, o pessoal foi evacuado porque havia um risco desse incêndio passar para os outros blocos, até a chegada, né, da equipe do Cojo Bombeiros. Então, a turma, né, os brigadistas do prédio, o pessoal que já tem esse tipo de treinamento no condomínio, já começou a evacuar, principalmente dessas torres que ficam bem do lado, mas havia muita fumaça, né. E aí, a orientação, inclusive, passada aqui ainda durante a madrugada, é para que essas pessoas que, porventura, se sentiram mal ou inalaram fumaça, procurassem uma unidade de saúde para receber atendimento médico. Foi a orientação passada, ninguém ferido, mas essa orientação foi muito importante para que o pessoal pudesse procurar alguma ajuda médica caso tenha inalado fumaça, porque a fumaça foi muito densa, né, as labaredas, né, saindo aí por essas janelas, realmente foi uma situação muito difícil. Meire, a gente continua por aqui, vou devolver para você, e a qualquer momento a gente volta com mais informações para quem está acompanhando aí a programação da TV Paranaíba. Obrigada, Júnior Oliveira, pelas informações. Júnior, no local, na Chácara Estubalina, mostrando essa situação que aconteceu, gente, nesta madrugada, graças a Deus, não havia ninguém no imóvel. Mas e o vizinho de baixo, que não estava nem sabendo o enrosco? Já pensou? Acordar com fogo, acordar com chama, acordar com desespero, e pega a menina e, sei lá, se tem um idoso em casa? Meu Deus do céu, um horror!